Meus queridos, que bom vê-los novamente. Eu separei algumas notícias que saíram de ontem pra hoje por três motivos. Primeiro, deixar você bem informado. Segundo, refletir sobre algumas questões. Terceiro, pra fazer vídeo mesmo, porque eu quero é like. Like! Eu quero é like, meu irmão. Like, like, like. Antes de tudo, se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo a essa loucura toda, essa insanidade, essa ilusão maravilhosa que nos abraça a cada vitória. Se inscreva no canal e ative o sininho na notificação, notification. Tem gente que vê o vídeo, adora, mas dá like. Aí também é quebra, né, campeão. O seu like faz o canal se manter e crescer cada vez mais. Então conta aí com a ajuda de vocês. Já deixa o like aí já, o cacete. Ó, pessoal chato mesmo. Toda hora tem que falar a mesma coisa. Claro, eles caras não fazem, porra. Toda hora tem que falar a mesma coisa, pra quê? Pra que não fazem? A gente vai fazer, não vai lutar, 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 não vai lutar. Bom, vamos então ao giro de notícias. Agora coloca a vinheta aí. A primeira coisa a ser dita é sobre o atleta Diego Rivas. Ele voltou a treinar, vai voltar a treinar hoje, né? Tá voltando a treinar. Mas tem um caso que é muito interessante, que envolve essa coisa do departamento médico. Enfim, o atleta ficou muito tempo em fase de recuperação. Até aí, tudo normal, se não fosse um detalhe. No dia 26 de outubro, o Flamengo anunciou no seu Twitter que o atleta realizou o exame e constatou uma lesão na parte anterior da coxa direita. Ele sentiu a coxa no dia 24, no sábado, e foi constatado essa lesão na segunda. Pra quê? Bom, de conta, temos aí dois meses de tratamento. E o que assusta é o seguinte. No dia 24 de julho de 2019, naquele jogo que nós perdemos contra o Emelec na Libertadores, o atleta quebrou a perna. Uma lesão muito grave. E a recuperação foi extremamente rápida. No dia 23 de outubro do ano passado, ele já estava em campo contra o Grêmio, naquela partida da Libertadores, que ganhamos de 5. Lembra aquele 5? E se mudou o Renato Gaúcho? Ou seja, exatos, três meses de recuperação. Olha, eu não sou médico. Mas me parece um pouco estranho o jogador ter uma lesão muito grave e retornar em 3 meses, e agora constatou uma lesão na parte anterior da coxa e demora quase 2 meses pra voltar. Mas, rei, ele é reserva. Tudo bem, não se trata disso. O fato é, a recuperação dos atletas do ano passado foi muito mais rápido que desse ano. O que será, gente? Isso que é inexplicável, ninguém consegue entender. Eu usei o Diego como exemplo porque ele teve uma lesão muito grave, uma recuperação recorde, e agora na coxa demorou quase 2 meses. Realmente, eu não consigo entender. Tem alguma coisa assim, isso aí, que ele deve explicar. Deve ser grave também, negócio da coxa. Sei lá, meu irmão. Mas é estranho, não é? Próxima notícia é o Cornetada. Porque tem notícia Cornetada também. Tem que ter, meu irmão. Ontem, o Conselho Deliberativo... Ô, palavra difícil. Deliberativo. Deliberativo aprovou o orçamento para 2021. Confesso que sobre finanças, eu entendo por ufas. Eu sei ganhar dinheiro e pagar contas. E geralmente, as contas são maiores do que tem que pareceria. Enfim, não tô aqui pra falar da minha vida, meu irmão. Não tô aqui pra falar da minha vida, não tô aqui pra falar da minha vida. Tô aqui pra falar só pra falar mesmo. Porém, mesmo não entendendo nada, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que a previsão orçamentária para este ano foi arrojada. Para alguns, loucura. Pra mim, sei lá, meu irmão. Tendo nada disso, sei lá. Eu só vou saber depois. Tipo agora, deu errado. Estava previsto o seguinte, que o clube chegaria em segundo lugar no campeonato brasileiro, final da Copa do Brasil e semifinal da Libertadores. Bom, não precisa ser nenhum gênio da finanças pra perceber que alguma coisa de muito errada não deu certo. Flamengo caiu na Libertadores contra o Racing e na Copa do Brasil contra o São Paulo. Ou seja, naquela previsão orçamentária, o máximo que nós podemos conseguir agora é a segunda colocação no Brasileirão. Eu espero que seja primeiro, meu irmão. Mas a diferença de valor do primeiro pra segundo é bem baixa. Coisa de um milhão de reais, né? Enfim. Ainda tem a gravancha da receita referente à bilheteria este ano. Por motivos óbvios, não tivemos lá, né? Porque, enfim, não teve público. Óbvio. Resumindo, o problema deste ano foi muito complicado. Aí vocês podem se perguntar, mas que loucura é essa aí? Os caras fazem uma previsão orçamentária com uma possibilidade. É, é. E provavelmente você vai perguntar também. O que você acha sobre isso, rei? Sei lá. Porém, pro orçamento de 2021, o clube contou no orçamento como a possível chegada semifinal da Libertadores de 2021. Outro ponto importante nesse orçamento que foi aprovado em relação à contratação. Está discriminado a contratação de apenas um, que é o Pedroca, né? Foi falado já, anunciado, é o Pedroca. Aí o clube vai perguntar, e o Thiago Maia? Não sei. O Thiago Maia tem contrato até julho do ano que vem. Então, até julho do ano que vem, vamos ver. Está igual o Departamento Médico. Vai, calma. O tempo dirá. Quando você recupera? Vamos ver. Outro ponto deveras e importante nesse orçamento aprovado ontem é contar com o retorno do público ao Maracanã a partir de abril do ano que vem. Bom, e pelo andar da carruagem, eu não contaria com isso, né? Então, a minha mãe diria o seguinte. Vocês estão contando com o ovo no cano da galinha. Ainda tem receita referente à venda de jogador. E isso também gera discussão. Porque automaticamente a torcida já pensa. Ah, marca. Só vender, vende, tchau. Tem muito jogador pra vender aí. Pode vender. Moleza. Dá pra fazer 200 milhões de euros aí com vender no jogador. Mas a vida não é bem assim, meu cara. Não se trata de colocar o jogador à venda e pronto. Ó, resolvemos os problemas. Só vender. Para tal, é preciso que um outro clube esteja interessado nesse jogador. Senão não vende. E o jogador do Flamengo tem valores bastante altos. Ainda tem uma outra coisa. O clube aceitar e o jogador também. Ó, não é simplesmente, ó, jogar uma proposta aqui e vai embora. Tchau. Vaza. É bem assim, não. Bom, agora eu vou esperar vocês escreverem nos comentários o que vocês acham disso tudo. Eu não sei. Eu só vou saber se deu certo ou não lá no final de 2021. Tipo agora. Agora deu errado. Próxima notícia. Jogador do Flamengo corre pelado no CT e gera desconforto no Ninho do Urubu. Que coisa absurda, gente. Nossa. É mentira, né, o cabeçando? Aqui a gente tá numa coisa. Vou botar no título. Jogador pelado no CT. Próxima notícia. Bobeira. Ah, que coisa boba. A pessoa vem aqui e quer se informar e é bobeira, meu irmão. Outro Arrachaê de uma coletiva e falou umas coisas bem interessantes. Tipo as brincadeiras que ele faz com o Suárez. Eu vou ganhar o Puskas. Ah, não. Eu que vou. Eu que vou. Nossa, que interessante. Todo mundo quer saber disso. Uau, que legal. Uuuu. Que animado. Posso WhatsApp e Arrascaeta. Quero saber o que você conversa com o Suárez. Ah, que cidão aqui, meu irmão. Ele falou uma coisa interessante em relação ao posicionamento dele no esquema do Rogério Senne. O Rogênio. Rogênio com dois J. Não foi uma crítica nem nada. Foi uma observação. Se bem que eu poderia botar no título do vídeo o seguinte. A Arrascaeta betona Rogério Senne. A Arrasca incomodado com nova função. A Arrasca diz que Senne obriga a jogar mais recuado. Aí eu colocaria na thumb a foto do Arrascaeta, uma cara de bunda. E atrás do Rogério Senne rindo. Aí ó, receita de sucesso. Milhões de visualizações. Eu sou burro, gente. É fácil ganhar dinheiro, gente. Eu que sou burro. Essa galera é esperta pra cacete. Isso sim. A pergunta que foi referente à comparação do trabalho do Domenico Torran é o Rogério Senne. O Arrasca disse. Com o Domen eu tinha mais liberdade de voltar, pegar a bola, fazer o terceiro volante, mas eu chegava sempre na área. Sempre tentava a finalização. Com o Rogério, agora jogando mais atrás, não é tão normal as minhas características. Mas se precisar de mim, vou dar o meu melhor. Claro que ele falou isso no melhor estilo portunhol. Mais ou menos assim ó. Assim que ele falou. Mais ou menos assim. Essa declaração me fez ter duas perguntas. Mental, assim. Fiquei pensando. Ué. A primeira é. O jogo posicional não deixava o jogador fixo? Meu Deus do céu. Agora o Muricy vai ter um piripaque. Segundo, o Senna não falou diversas vezes que ia jogar igual 2019? Ué. Enfim. Próxima notícia. Youtuber com o cabelo cortado recebe elogio de seus seguidores. Uau. Como você está lindo. Caramba. Que corte bacana. Ei, você está igual a Rascaeta. Não parece a notícia do GE, que fica lá no canto direito. Youtuber no Zengueza Zengue lá recebe elogios. É um cara feio pra cacete. Uau. Que lindo. A galera da internet é falsa, meu irmão. Na verdade, isso não foi notícia. Foi uma previsão. Porque vocês vão escrever lá no comentário. Ei, como você está lindo. Nossa, que maravilhoso. Gostoso. Essas coisas. Entendeu? Bota lá. Próxima notícia. Youtuber agride seguidor por criticar o seu corte de cabelo. Tá dado o recado. Próxima notícia. Eis olhudo na Europa de olho no meu zagueiro Natan. Que história é essa, rapá? Eu tinha que ser malandro. Eu tinha que ter colocado no título desse vídeo o seguinte. Gigante europeu de olho no craque do Megão. Ou clube da Europa quer tirar jogador do Flamengo. De saída? Clube da Europa quer tirar atleta do Flamengo. Aí eu boto a também assim, o Gabigol. Tipo, nada a ver. E uma interrogação. E do outro lado, o Bruno Henrique. Aí o pessoal vai falar. Ué, algum clube europeu quer tirar o Gabigol, o Bruno Henrique? Não. É o Natan. Eu sou muito burro. O tio tá ganhando dinheiro, rapá. Se bem que no meu estilo de fazer vídeo, o título ficaria da seguinte forma. Time que será rebaixado no campeonato italiano que ocupa a 18ª posição. Acha que tem bala na gula pra comprar o meu zagueiro Natan. Mas na verdade eu não consigo comprar nem o Léo Pereira, nem o Gustavo Henrique. Tudo bem que o título ficaria um pouco grande. Mas seria honesto. Não é um título honesto? O Torino, time da Itália que está em 18º lugar, soldou o Natan. Aí tu vê que notícia porca. Pelo amor de Deus. É assim, vou ligar com o Marcos Braz. Aí vou assim. E aí, Marcos Braz, beleza? Seguinte. Quanto custa o Natan? Quero comprá-lo. Deixa eu deixar ele aqui, ó. Em pé aqui nos meus vídeos. Aqui o Natan, aqui, ó. Entendeu? Assim, ó. Olhando pra mim. Esse que eu quero fazer. Quanto custa? Aí o Marcos Braz vai falar. Não te interessa. E amanhã isso vai virar notícia em diversos lugares. Youtuber sonda zagueiro do Flamengo. É uma piada isso, gente. É uma piada. A multa do meu Natanzinho. O meu zagueiro Natanzinho está em 70 milhões de euros. O Torino, depois que retornou à Série A em 2012, o máximo de colocação que teve foi em 7º lugar. Aonde, gente? Aonde, gente? Aonde? Ah! Sondou. Ah! Pelo amor de Deus, hein? Ah! Aí só falta amanhã. Aí só falta amanhã confirmar. Natan vai pro Torino. Mas eu duvido demais, Gilson. Bom, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Estou informado. Espero que tenham dado as boas recebidas. Deixa o like aí pra ajudar o canal. Lembrando que o canal tem um clube de membros, beleza? Tem grupo WhatsApp exclusivo. Tem várias coisas. Vem? Vem com a gente. É nóis. Beijo. E aí E aí